Oi meus amores, hoje vou estar fazendo um pão com recheio de uva passas, é isso mesmo, maravilhoso, espero que vocês gostem, se gostarem do pão, dá um joinha, se inscreve aí no canal, que é só alegria no Receitas da Tati, meus amores, me sigam lá no Instagram, é receitasdatati__, estou esperando por vocês lá, tá certo? Então vamos lá fazer o nosso pão com recheio. Vamos aos ingredientes do pão doce com recheio, aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, a xícara de 240 ml, ou se tiver balança, vocês pesam aí 420 gramas de farinha de trigo, aqui eu tenho 1 xícara de leite morno de 240 ml, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar, baunilha, vamos usar 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 sachê de fermento de 10 gramas, fermento biológico seco, fermento para pão, meus amores, 2 gemas de ovo, 2 colheres de margarina, 2 colheres de sopa, meia colher de chá de sal, e para o recheio do pão, nós vamos usar 150 gramas de passas, 2 uvas, 1 colher de sopa de margarina, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado. Vamos lá fazer nosso pão. Pronto pessoal, vamos lá começar nossa receita? Agora aqui eu tenho o leite morno no liquidificador, essa receita é muito prática e rapidinho, certo? O açúcar, vamos colocar o açúcar, as gemas, o sal, a manteiga, meus amores. O fermento, vou dar uma batidinha, depois eu coloco o fermento, vou dar uma batidinha aqui uns 2 minutinhos, aliás eu vou colocar logo o fermento junto, o leite tabu não dissolver. Dá uma batidinha durante uns 2 minutinhos, ok? Ok? Bateu 2 minutinhos, agora vamos levar essa mistura para uma tigela. Vamos lá meus amores, a nossa misturinha que batemos no liquidificador, vamos colocar em uma tigela. Vamos acrescentar, deixa eu colocar logo a baunilha aqui, uma colher de chá de baunilha. Você pode estar colocando a baunilha da preferência de vocês aí, certo? Fica bem delicioso com uma essência. Vamos acrescentando aqui a farinha aos poucos e vamos mexendo, olha. Mexendo, dá uma mexidinha, vai envolvendo. Olha. E vamos misturando com o fuê, uma colher de pau. Pronto. Quando ela estiver mais consistente, já vamos começar a trabalhar essa massa com as mãos. Então eu vou envolver ela toda aqui e já volto para o vídeo não ficar muito longo, ok meus amores? Pronto pessoal, aqui eu comecei com o fuê, na proporção que ela foi ficando mais consistente, eu já usei a colher de pau, certo meus amores? Gente, eu coloquei aqui, para ela dar o ponto, mais uma colher de sopa de farinha de trigo, certo? Além dos 420 gramas de farinha que eu usei, eu acrescentei uma colher de sopa, ok? Agora eu vou mexer aqui com as mãos, para dar uma sovadinha, certo? Pronto meus amores, dei uma sovadinha com as mãos, olha. Agora eu vou deixar essa massa descansar um pouco, certo? Durante uns 30 minutos ou mais. Se vocês verem que já cresceu bastante, é a gente ver, porque depende da temperatura aí onde vocês moram. Aqui mesmo está um pouco nublado, eu creio que vai passar dos 30 minutos, certo? E vou falar o tempo exato para vocês. Prontinho meus amores, vamos preparar o recheio. Aqui eu tenho as passas. O queijo ralado, a margarina e o açúcar. Vai estar tudo na descrição do vídeo, bonitinho. Aqui vamos fazer o que? Só misturar. Misturar bem para a margarina envolver aqui na passas. Uma misturada. A margarina tem que ser em temperatura ambiente, viu meus amores? Misturar bem. Aqui está um pouco friozinho. O tempo está nublado. Misturou, está pronto. Só isso aqui, já está pronto o nosso recheio. Não precisa mais nada. Agora vamos ver a massa. Cai um aqui? Pronto pessoal, está vendo? Já cresceu. Aqui ficaram 40 minutinhos com o paninho coberto e cresceu. Certo? Aí vai depender da temperatura de onde vocês moram aí. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar essa massa aqui na bancada. Olha. Coloca aqui na bancada. Dá uma... Não precisa nada mais do que é isso aqui, olha. Não mexer muito nela. Só isso aqui basta. Com a mão mesmo. Não precisa sorvar, fazer nada. Assim, mais ou menos. Agora vamos acrescentar o recheio. Eu estou com a luva aqui, mas se vocês quiserem com a mão, não precisa usar a luva não, certo? Não precisa abrir nem rolo. Eu vou com a mão mesmo aqui. Estou com a luva. Aqui agora vocês vão espalhando. Olha. Pode espalhar. Um pouco aqui. Um pouquinho. Prontinho. Aqui agora eu vou espalhar todo aqui. Pronto. Já espalhei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma apertadinha, meus amores, ó. Pra passar, entrar um pouco na massa, pra não ficar solta, né? Olha. Um pouco. Dá uma apertadinha assim, ó. Pra ela fixar um pouco na massa. Olha só. Pronto. Feito isso, agora vamos enrolar, certo? Vamos dar uma enroladinha. Calma. Assim, olha. Não tem nada difícil. Qualquer pessoa pode fazer esse pãozinho maravilhoso. É um sabor espetacular. Vocês vão querer fazer sempre aí. Olha o que eu estou falando. Prontinho. Olha. Feito isso. Vou botar mais pra cá, que eu estou sem posição. Nós vamos apertar aqui as bordas, pra fechar, que nós vamos cortar. Certo? Pode fazer assim. Olha só. A pontinha aqui, vocês apertam também pra fechar, viu, meus amores? Ó. Aperta. Aqui tem que fechar direitinho as pontinhas. A outra ponta aqui, vamos fechar também. Feito isso, agora vamos cortar. Aqui, vamos cortar aqui. Quatro, dois, três, quatro, cinco pedaços. Medi aqui quatro dedinhos, pra sair do tamanho certo, né? Pra não sair. Quatro, mais quatro dedinho, e mais quatro dedinho, pra sair mais ou menos iguais. Pronto. Agora, pegar e colocar na forma. Pronto, pessoal. Tô com uma forminha aqui. E vocês podem colocar em qualquer forma, ou até a forminha de pão, aquelas compridinhas. Aí, só colocar, certo? Colocar nessa. Aqui. Já tá tudo cortadinho. Eu untei a forma com óleo, certo? Untei com óleo. Eu tenho uma forma menor ali. Aqui. Arrumar aqui, direitinho. Afastar, porque tem que tomar espaço na forma. Vou botar afastado, que eles vão, quando eles começarem a sair, eles vão se juntar, meus amores. Pode botar um pouquinho afastado, se a assadeira for, se a forma for grande, assim, que nem a minha, ó. Certo? Pode botar um pouco afastado, que eles se juntam aí. Aí. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Olha. Eu tenho aqui uma gema. Olha. Vou pincelar. Não, depois que ele tiver, que ele crescer, eu vou deixar descansar. Não vou pincelar agora, não, meus amores. Vou cobrir com um paninho. Aí, vou esperar ele crescer novamente, certo? Daqui é uns minutinhos, eu volto pra mostrar a vocês e passar, pincelar com a gema. Amores, meu forno já está aquecendo a 180 graus. Aqui, eu coloquei uma gema, certo? Vou pincelar uma gema. O pão já cresceu, certo? Ficou na faixa de uma hora. Com vocês aí, depende da temperatura de onde vocês moram, certo, meus amores? Aqui, a temperatura aqui, tá de 26 graus. Tá bem nublado o tempo, então, demorou bastante pra crescer essa massa, certo? Não quer dizer que com vocês aí vai passar esse mesmo tempo que eu passei aqui pra poder esperar essa massa crescer, certo, meus amores? Aí, pode ser menos, pode ser 30 minutos, dependendo da temperatura, né? Onde vocês moram aí. Pronto. Pincelhei a gema, agora vou levar ao forno que já está quentinho, só aguardando. Pronto. Vai lá pro forno, certo? E depois eu vou falar o tempo que ficou, meus amores. Meus amores, vamos experimentar o pão. Vou cortar. Gente, a faixa de tempo pra ele assar é mais ou menos 35 a 40. O meu passou um pouquinho, ficou um pouco passado, mas não tem problema. Vou cortar aqui pra gente ver como fica por dentro. Ele ainda não esfriou totalmente, certo? Ainda tá quentinho. Veja bem como é que fica esse pão, olha. Olha. Ele dá água na boca, meus amores. Não sei se vai conseguir pegar aí a câmera. Mas ele, ó. Olha. Olha. Muito bom. É só experimentar agora. Vamos experimentar o pão maravilhoso. Meus amores, lembrando a vocês que quando vocês forem colocar a massa na bancada, pra colocar o recheio, meus amores, passa um óleozinho, unta primeiro. Eu untei, esqueci de falar pra vocês. Se não untar com óleo, ela vai grudar, certo? Te esqueci. Gente, olha só como fica, macio, maravilhoso. Já esfriou. Agora eu vou experimentar. Olha como fica aqui, olha. Olha só, olha essa massa. Essa massa é tudo de bom, meus amores. Olha. Deixa eu experimentar aqui. Hum. Macia. Não fica seca. Mesmo depois que esfria, tá maravilhoso. É só passar um cafezinho fresquinho e tomar. Então, se gostou do pão, dá um joinha. Se inscreve no canal, que é só alegria. Beijos e até a nossa próxima receitinha, meus amores. Tchau.